Resolvendo o problema da ligação química. Então o cara vai lá dar um a um, o francês vai dar uma palestra lá e vai resolver. Eu já vi esse problema, de resolver esse problema e eu comecei a vê-lo em 78 em Paris. Que eu vi uma palestra do Popol resolvendo o problema da ligação química. Está certo? Então nós estamos em 2012, ainda tem gente resolvendo o problema da ligação química. O que é uma ligação química? Está certo? Eu dei por muitos e muitos anos aqui curso de química geral e eu sempre falava para os meus alunos. Olha lá, nós vamos falar de ligação química, mas eu sei muito pouco sobre essa história de ligação química. E minha origem é teórico, mexe com mecânica quântica. Mas quando vocês falam assim, ah, mas o teórico mexe com mecânica quântica, nós mexemos com modelo. Será que esse modelo que nós temos em mãos é o melhor modelo? Eu respondo, não. Então ainda falta a gente andar muito para saber, ter o conhecimento daquilo. Porque o que o químico faz? Ele brinca com elétrons. E infelizmente, o curso que nós elaboramos em 72 para a química aqui, tinha dois anos de química quântica. Está certo? Tinha metade do curso de química analítica, metade do química inorgânica. Tinha mais física, tinha mais matemática. Mas daí passou-se o tempo, não passou muito tempo não. Então, eu fui embora do laboratório. Quando eu voltei, até o Marra já não era mais adotado aqui no curso. Era um outro livro, entendeu? Mudaram completamente. Foi mudado o currículo completamente. Será que estava errado? Isso aí a gente só sabe daqui 30, 40, 50 anos, quando analisarem, puderem analisar o que passou aqui e como que se desenvolveu. A gente nunca tem ideia do que é certo, do que é errado. Só pode, lá pelas tantas, as outras gerações, falar, ó, aquilo que eles fizeram foi uma burrice total. Ó, aquilo que eles fizeram era ótimo, excelente, né? Mas eu sou meio turrão, meio burrão. Eu acho que o nosso curso de química falta matemática, falta física, falta um curso melhor de biologia. Quem é que pode dar o melhor aporte do conhecimento em biologia do que o químico? Eu não vejo em nenhuma área, não vejo, transitei por oito anos nessa área e via realmente, tinha artigo que eu dava risada, entendeu? Quando eu lia o artigo. Falta muita química, tá certo? Porque o biólogo, ele tem um curso que é, o que falta lá no biólogo? No biólogo falta muita química, ele tem que saber mais química, ele tem que saber matemática. Dei aula muito tempo para biologia, os caras não sabiam a equação do primeiro grau, certo? Como que eu vou dar matemática para esse povo? Então é por aí, os cursos se reunirem, reestruturarem e olha lá, e a gente tem a possibilidade de ter o químico conhecer um pouco mais de biologia, conhecer um pouco mais da matemática, entendeu? E não precisa ser aquela matemática, eu sou contra aquela matemática. Se você não passar, não vai para frente. Você, o aluno faz como optativa uma determinada matemática. No primeiro ano, vem o professor, orienta, ó, se você quiser ser isso, você vai fazer essa matemática, se você quiser fazer isso. É um curso mais flexível. Mas lá o MEC vem com os negócios tudo quadrado, sem poder mexer, etc. Então, o sujeito que é coordenador, ele perde pelo menos 90% do cabelo dele, querendo ver o que o MEC quer para o meu aluno virar um químico. A verdade é essa. Ele quer que o aluno no final receba um papelzinho de químico. Se não tiver aquilo lá que o MEC mandou, não é químico. Pode ser faxineiro, pode ser tesoureiro, pode ser qualquer coisa. Mas química ele não vai ser. Então, tem que ter aquilo bonitinho. Então, o conhecimento que eu estou falando passa por aí. Passa da gente reestruturar os cursos de química, os cursos de engenharia. Os engenheiros também não conhecem química, precisam de química. Na verdade, não conhecem física. O Edson é uma exceção, porque veio aqui para cá e teve que entrar. Mas eu tenho ex-aluno aí que a gente discute, a pessoa ainda está naquela época. Então, se o engenheiro fosse obrigado a ficar um tempo na química, um tempo na física, um tempo na biologia, ele seria um engenheiro diferente. O químico fosse obrigado a ficar um pouco na biologia, um pouco na engenharia, ele seria um químico diferente. É esse sujeito diferente, multidisciplinar, que é o elemento do futuro. No futuro, não adianta nós nos especializarmos, especializarmos, especializarmos. O que é especializar? Especializar é se burrificar. Quanto mais você conhece de uma coisa só, você não conhece o que está em volta. Se você não conhece o que está em volta, você pouco vai modificar aquilo que você tem grande conhecimento. Está certo? Tranquilamente. É importante o convívio. Um departamento de química tem engenheiro, tem biólogo, tem farmacêutico, tem dentista, tem tudo. Porque isso aí vai dar um oxigênio diferente. Porque é diferente eu conversar químico, conversar com dentista. Estou conversando agora e vejo, certo? Com um matemático, é diferente a cabeça do matemático. Ele resolve os problemas de forma diferente. E é importante para a gente. Está certo? Ele vê de forma diferente, vocês passam a ver a química de modo diferente. Então, você só cresce sabendo, conhecendo o diferente. Olha lá, quer ver? Um detalhezinho de ordem técnica. Terminando. Olha lá. Vocês fazem o infravermelho. Olha lá. Em 76, quem imaginaria, imaginaria não, pensaria em fazer um espectro de infravermelho e os resultados teóricos e experimentais serem razoáveis. Olha lá. São razoáveis. Está certo? Então, hoje, com manipulação matemática, isto é, utilizando a mecânica quântica, você pode simular os, interpretar de forma muito mais razoável um espectro de infravermelho. E lá, um espectro de ramante também. Entenderam? Então, hoje em dia, e outra, esses dados, esses resultados, são resultados que vão ser aperfeiçoados. Lá, eu já vi, já tem dois trabalhos mostrando como que melhoraram a interpretação de rama e como melhoraram a interpretação de infravermelho utilizando o método cristão. Colocando defeito, tirando defeito, colocando distorções, etc. para ver realmente como está a estrutura, realmente o que é uma estrutura com infravermelho, o que realmente o infravermelho mostra, o que realmente o rama mostra. Ah, mas e daí? Nós não vamos comprar mais rama? Pelo contrário. Aí que nós vamos ter que comprar equipamentos cada vez mais sofisticados, ramas mais sofisticados, porque daí a gente vai entender realmente o que é matéria e como ela está funcionando. Porque ela é complexa, muito complexa. Olha lá, vocês veem? Quatro, três substâncias diferentes têm estruturas diferentes. E vamos continuar os detalhes de ordem técnica. Olha lá, vocês veem que vocês podem cristalizar materiais de formas completamente diferentes. A gente ainda vai mais longe nessa história. Olha lá, vocês estão vendo? Eu tenho aí, olha lá, acetato de estroncio. Fiz uma coprecipitação, me deu essa estrutura, me dá uma fotoluminescência. Em seguida, eu faço hidrotérmico. Vocês veem? Você já tem uma outra morfologia. Você tem uma outra fotoluminescência. Olha lá, eu tenho um outro composto sintetizado hidrotermal com micro-onda. Me deu uma outra morfologia. Cada morfologia me dá... Cada precursor me dá uma morfologia diferente, me dá uma propriedade diferente. Então aquela história de chegar lá no laboratório, tem estroncio aí? O cara falou, tem... Ah, eu tenho coloreto de estroncio. Serve? Serve? Eu quero estroncio. Eu não quero coloreto. Eu tenho acetato de estroncio. Serve acetato? Ah, serve. Eu quero estroncio. Falso. Por isso que a experiência não vai ser reprodutiva. Depende do método e depende também do precursor. Se a gente usar outros produtos... Olha lá o nitrato que me dá. Olha lá. Vocês viram? É o mesmo sujeito. Olha lá. Outro. Olha lá. O que me deu. Resultados completamente o quê? Diferentes. Eu mudei de acetato para nitrato. Ah, será que eu aprendi isso nos nossos bancos? Lógico que ela falou que não. Lógico que sim. Você não estudou a dupla camada de Helmut? Não? Ainda não. Ainda não. Mas quando vocês estudam a dupla camada de Helmut, vocês veem que tem duplas. Na solução, você tem duplas camadas de Helmut diferentes. Em função da dupla camada de Helmut, vai ter interações diferentes. Eu vou formar o mesmo composto. É aquele compostinho que eu estava querendo. Molidato de estroncio. Mas com estrutura diferente. Porque ele vai crescer de forma diferente. Está certo? Então, fazer um material é simples. Agora.